Fala galera, aqui é o Botuconobotoplayer.com, mais um vídeo de last. E aí galera, estamos aqui no Banque Bravo, tá? Eu tava pensando aqui que eu já invadi vários locais sem armadura, sem roupa, né? Mas falei, o que que acontece se a gente tentar fazer isso no Banque Bravo, né? Aí depois eu pensei, com certeza a morte do meu personagem, né? Mas a gente vai tentar aqui na prática, galera, invadir o Banque Bravo sem roupa, tá? O segundo andar aqui é mais tranquilo, que o terceiro seria cabuloso demais, tá? Lembrando que eu não recomendo que faça isso, porque a roupa protege. E aqui, quanto menor a proteção, mais itens tops a gente vai gastar. E como que eu estou aqui, ó? Eu estou, galera, com o SK, com o M16, ó. Tô com o SK e AK, né? Tô com 5 comprimido, que a gente vai gastar muito. E estou com o reanimador. Isso mesmo, a gente vai usar o reanimador aqui, galera. Porque se eu morrer, ele já vai dar uma ajuda aqui, ó. Eu espero que ele funcione, que tem vezes que ele não funciona. Se você não sabe como funciona o reanimador, eu posso ativar o efeito. Ele dura até 4 horas, tá? Se eu usar o efeito, aí acaba. Se eu não usar, ele some em 4 horas. Que é o quê? Se eu morrer, ele vai encher minha vida por completo. Ele vai me reanimar, né? Eu tô com 120 de vida. Vamos ver se vai dar certo, galera. Lembrando, se você ainda não tá ganhando a graninha, baixe o Kawaii na descrição do vídeo, galera. E depois de baixar, crie sua conta e coloque o código de convite e você pode ganhar dinheiro. Pode não, você vai ganhar dinheiro. Vendo vídeos, indicando amigos. Sem sorteio, sem sorte, sem nada. Só você baixar do jeito que eu falei. Assiste vídeo e indicar amigos. Você vai tirar a graninha boa aí. A gente tira nos 100, 200, 500 reais por dia. E se você já usa, tem um TikTok também que funciona da mesma forma. Ambos os aplicativos têm vídeo na descrição ensinando como que faz. Então, vamos aqui, galera. Desativar a torreta. E eu vou desativar, galera. Eu vou desativar esse ventilador aqui, ó. Porque aí fica aquele carinha cuspindo ali chato, né? Vamos lá, ó. Vou usar aqui, né? Você. E vamos embora, tá? Vou dar muito pipoco aqui, ó. Explosivo. Ó, esse bichinho chato aqui que fica vomitando os trem. Ó, morreu. Por enquanto, tá de boa. Por enquanto, tá de boa, né? O ruim, galera, é que a gente toma muita porrada, né, velho? Ó. Negócio é não levar porrada em conjunto, né? Ó, tira o escudo aí. Tira o escudo, tira o escudo, tira o escudo. Aí, ó. Tira o escudo, tira o escudo. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ó, eu vou usar a Sky quando tiver muitos monstros. E quando ele tiver mais pra morrer, eu vou usar a M16, tá? Vamos baixo com a M16 na AK, né? E vou deixar duas Sky aqui, ó, pra me matar o boss também, né? Deixa aqui, ó. Se tiver a usar elas no boss. Ok, ok, ok. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos manter a vida cheia. Vamos manter a vida cheia aqui, ó. Ó, esse bichinho aí, já era. Não sei o céu, já tô meio porrada em conjunto. Tem um ruim aquele... Os que cospe, né? Os que cospe aqui que é chato, velho. Ó, o outro ele tá defendendo. Tira a defesa, é isso? Tira a defesa aí. Se não é zumbi homem, não. Se não é zumbi macho, não. Vá, 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 vá. Ah, que sacanagem. Aí faz eu perder tempo demais, ó. Aí faz eu perder tempo demais. Como eu não abri a salinha ali do lado, eu posso vir pra cá, né? Podemos vir pra cá. Eu já desativei a ventilação, ó. Então o zumbi não vai sair daquela ventilação ali, hein? Beleza. Vamos puxar mais uma escar aqui, ó. E vamos lá, ó. Aí, aí, explosão, explosão. Nossa senhora, galera. Você viu o reanimador ali funcionando? Que isso, galera. O reanimador, ele funcionou. Porque eu demorei pra fugir, velho. Morri na hora ali que eu achei que... Pô, mais improvável de morrer. É porque se eu tivesse com a roupa da SWAT, que é que eu invado aqui... Eu teria conseguido, né? Ele ia correr mais rápido. Então a minha mente aqui achou que ia dar, né? Você tá doido? Eu tô com outro reanimador ali, mas eu não tô querendo usar, não, viu? Não tô querendo usar ele, não. Não estou querendo usar ele, não. Vai fora, bicho feio. Ó, o cara do gás vindo. O cara do gás vindo. O cara do gás vindo. Tomar porrada e tomar gás junto aqui é foda, hein? Beleza, ó. Ó, o outro aqui, ó. Ih, rapaz. Vai, tira escudo aí, tira. Ah, não. Tira escudo aí, isso. Tira escudo. 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 Aí demora, aí demora, aí demora. Tem que estar dando pra invadir, hein? Eu morri ali de um jeito besta. Mas tá indo, ó. Ó, a radiação aqui, ó. Minha vacalhona, ó. Ah, o negócio é o cuspidor, né? Esse cuspidor ali que é chato, velho. Ó, manter a vida cheia. O negócio é manter a vida cheia. Beleza. Beleza. Ó, o bichinho ali tá defendendo. Para de defender. Para de defender. Para de defender. Para de defender. Achei que ele tinha parado, ó. Ó, bugou ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Beleza. Agora vamos assim, ó. Vamos assim, galera. Será, será, será que a gente vai conseguir? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Eu ia usar o reanimador no boss, mas eu não vou não, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai ser o cara do gás aqui, velho. Nossa senhora. Quase que eu já era. Quase que eu já era ali. Ó, a gente já tira esses bichos daqui, ó. O boss brincar. Vai, tira o cuspidor isso. Para de defender, velho. Aí, ó. Beleza. Agora vai vir o boss, galera. Ó, ó, ó. Agora o bicho pega, ó. Aqui vai ser só segurar, ó. Só segurar. Vê o quanto que vai tirar, quanto que a porrada dele vai tirar. 50, hein. Caraca. Se minha vida estivesse abaixo de 50 ali, ó. Quando a radiação pega muito, eu estaria ferrado, hein. Olha a noite que eu morri, galera. Ele me matou mais rápido que eu consegui encher a minha vida. Olha só isso, galera. Eu fico apertando assim de encher a vida, assim, ó. Só que aí leva um tempo, né. Ele me bate, aí o negócio que encher a vida faz, ó. Aí você bate, vê o negócio que encher a vida faz, ó. Então, ele me bateu, aí eu enchi. Na hora que foi assim, ele me bateu de novo. Antes de encher, eu morri. Que sacanagem, galera. Mas daria, tá? Daria. Não sei se eu, talvez, apertasse o botão de vida um pouquinho mais rápido. De encher a vida um pouquinho mais rápido ali. Daria pra matar ele. E o reanimador ali, ó. Se eu não tivesse morrido ali com o reanimador aquela hora, eu teria usado ali, né. Aí com certeza estaria. Porque eu morri feio. Morri de besta ali naquela explosão. Eu vou pegar aqui os itens de novo. Então, pelo menos no segundo andar, teria como passar sem roupa. Agora os outros ali, com certeza, seria cabuloso demais. Não sei se teria reanimador infinito. Eu vou pegar minhas coisinhas aqui. Mas, toda a gente, eu vou ter que reiniciar o andar, né. Se tem uma radiação, vai me pegar. Não vai deixar eu passar ali. Se você gostou, deixe seu like. Eu sou o Bot. Nos vemos no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.